Olá, agora que você já contratou o MetaTrader 5, o meu amigo Fabrício Gonçalves vai te ensinar a como baixar, configurar e enviar a sua primeira ordem por meio da plataforma. Esse link é o link do MetaTrader 5. Assim que você consegue ter acesso ao MetaTrader 5, você precisa executar o instalador. Quando você pede para executar, vão ter alguns passos. Esse aqui é um termo de aceite do MetaTrader 5. É avançar e ele vai começar a fazer a instalação na sua máquina. Após realizada a instalação, clicar em concluir. Quando você clica em concluir, aparece aqui o MQL5, mas para fins de leitura. Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é o MetaTrader 5. É isso aqui. Por enquanto, ainda não está logado na sua conta. O que você vai ter que fazer? Vem aqui, login da conta de negociação. Você vai colocar o seu login, que é o fornecido pela corretora. Nesse meu caso é 729791. Depois, você vai colocar a sua senha. E o servidor genial PRD. Caso não esteja aqui o servidor genial, o que você vai fazer? Você vai vir em arquivo, você vai abrir uma conta e vai colocar aqui o servidor da genial. Que aí você pode encontrar a corretora. Assim que você encontrar, você clica em avançar. Conectar a uma conta de negociação existente. No meu caso é 729791. Informar a minha senha e clicar em concluir. Automaticamente, quando você fizer isso, aqui vai estar dizendo o seguinte. Aqui embaixo. Veja, registro de nova contas. Bem-vindo Fabrício da Silva Gonçalves. Bem-vindo. Sistema de negociação. Agora eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso ver se a minha conta já está disponível para fins de operação. Eu clico em negociação. Aqui tem o valor que eu separei para o MetaTrader 5. Eu aloquei esse valor de 5 mil reais. Agora eu preciso colocar aqui qualquer ativo. No meu caso, eu vou colocar o INM20. Que é o mini índice Ibovespa. Vou apagar esses gráficos aqui. Não precisam estar aqui. Vou digitar aqui. Eu vou inserir esse gráfico. Gráfico. Para inserir o gráfico, basta que você... Peraí, deixa eu tirar aqui. Gráfico. Novo gráfico. BMF. O INM20. Tem Bovespa. E tem as ações que você quiser aqui. No meu caso, é BMF. O INM20. Caso não esteja aqui o seu ativo, você vai precisar vir até aqui. Mostrar livro de ativos. Você vai precisar digitar, por exemplo, um ativo que você queira. Petro 4. Dá dois cliques em Petro. Dois cliques. Agora, é só vir aqui. Arquivo. Novo gráfico. Bovespa. Pode perceber que apareceu Petro. Está vendo? Ah, mas eu quero Vale. É a mesma funcionalidade. Você vai mostrar a lista de ativos. Digita Vale 3. Clica sobre Vale. Dá dois cliques agora. Pronto. Já está disponível para você. Basta que você venha em arquivo. Novo gráfico. Pô, Vespa vai estar lá. No meu caso, é BMF. O INM20. Nesse momento, eu configuro o meu gráfico. Para configurar o gráfico, cada pessoa tem o seu modo de trabalhar. Eu trabalho via Candlestick. Gráfico de Candlestick. Numa periodicidade de uma hora. Mas você pode alterar aqui. Cinco minutos. Você pode alterar para 15. Você pode alterar para 4 horas. Aí é de qualquer trader. Você tem como também configurar a coloração dos Candles. Nesse caso, eu posso utilizar um fundo branco com Candles verdes, Candles vermelhos, de queda. Aqui você pode fazer o que você bem entender. Isso aí que é com você. A minha velhinha sobe, a vermelha sobe, a vermelha quer dizer que o mercado está caindo. Eu vou clicar aqui, mostrar painel de negociação. Eu posso fazer isso no teclado, Alt T. Mas eu vou só clicar aqui que vai aparecer para mim. Buy, compra. Sell, vende. Digamos que eu acho que o mercado, a partir desse momento, ele vai cair. Eu posso fazer uma venda aqui. Para fazer uma venda, primeiro eu preciso aceitar os termos. Eu aceito os termos. Negociar a um clique. O que significa isso? Negociar no gráfico. Ok? Agora eu consigo fazer. Vendi um contratinho. O que é vender um contratinho? Eu acredito que o mercado caia. Se o mercado cai, eu posso ganhar na queda. Então, está vendo? Eu estou conseguindo lucrar R$8,00. R$7,00. R$5,00. Posso comprar. Comprei no R$6,00, R$9,00, R$5,00. Posso tirar tudo aqui também. Fechar. Fechar. Novamente. Aqui fica aparecendo as negociações que você realizou no período. Se você quiser saber onde você comprou, onde você vendeu, aqui também tem. Mas olha só. Vamos novamente. Se eu quero comprar, eu preciso digitar aqui. Buy. Se eu quero vender, aqui. R$6,00, R$6,00. Se eu quero comprar, novamente. Buy. Vou colocar aqui um gráfico de menor periodicidade para poder ensinar. Se eu acho que sobe, eu compro. Comprei. R$710,00. Buy. Um contratinho. R$7,00, 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 R$7,00. Estou ganhando R$7,00. Estou ganhando R$5,00. É só clicar aqui e fechar. Ok? Então, essa é a instalação do programa MetaTrader 5 da plataforma. Vincular ela a genial. Inserir um novo gráfico, alterar coloração, encaminhar ordens. E aí E aí E aí E aí Obrigado.